Você anda ansioso? Sente que está desperdiçando seu potencial? Tenta se organizar e ainda está sem tempo de fazer nada? Chegou a hora de virar o jogo! A máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano, tem a potência para te transformar. E através das técnicas da neurociência, você vai aprender a usar o seu cérebro para aumentar a sua produtividade, memória e concentração. A Thais Faria Coelho, doutora em neurociência, vai ensinar tudo o que você precisa saber para se livrar de vez de todos esses problemas. Acesse agora mesmo niucursos.com.br niucursos.com.br e se inscreva no curso Produtividade e Gestão de Tempo.